Um novo olhar, uma nova janela. Às vésperas de completar 400 anos, Belém expande as suas fronteiras da comunicação com o Brasil e do mundo. E o seu olhar ganha ainda mais foco no que o estado do Pará tem de melhor. A sua gente e a Amazônia. Acaba de chegar no Pará, AmazonSat. Um canal que abre as janelas da Amazônia pra você e para o mundo.